Muita gente está crescendo, está aumentando capacidade, como sempre fez, mas o mundo está mudando. E nessa mudança do mundo, nem sempre a solução que valeu nos últimos cinco anos, nos últimos dez anos, vai continuar sendo válida daqui para frente. Então, é um entendimento que a gente vê, olhando os mercados mais maduros, é que vão ainda acontecer muitas mudanças. Além da mudança, que esse terremoto que aconteceu nos últimos dois anos, durante o pós-pandemia, as mudanças vão continuar acontecendo. Os diferentes tipos de estrutura de armazenagem, desde nenhuma estrutura, armazenar blocado no piso, até uma estrutura de armazenagem simples, drive-in, dinâmico, shuttle, transelevador. O fato de se usar um terreno menor, além de ser, o custo ser menor, é estratégico estar mais próximo da operação, do destino. Você está conseguindo instalar esse VNA, ou Very Narrow Aisle Solution, com não investimento em novos de novo, ou não investimento em guiderails, ou laser guidera, ou algo assim. Isso acontece com um aumento de 45% de capacidade. Isso permite George Fisher, que seja capaz de aumentar seu espaço de storage, sem ter terreno de um novo facility, ou construir um novo warehouse. Para uma solução, o Aisle Master, e agora esse truque pode ir em seus aisles, existindo como eles eram, e ir para fora para fazer tudo que precisava, com uma máquina. Eles tinham um 40% de preço, um aumento de preço, um aumento de preço, um aumento de preço, mas quando eles vêm para nós no começo, eles tinham um muito, 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 muito grande no seu site, mas é uma fantástica local, muito perto do o aeroporto em São Paulo, mas eles tinham alguns desafios. um aumento de preço, 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 um aumento de preço que eles tinham disponibilidade. At CombiLift, nós não somos um normal forklift manufacturer, nós gostamos de proporcionar soluções para todos os nossos clientes. Eu acho que é uma coisa que os clientes querem para o futuro, é flexibilidade, porque o mundo está mudando tão rápido e os clientes estão constantemente mudando o que eles estão fazendo. Eu acho que é um aumento de preço.